Refúgio de Água Suja Boa tarde pessoal, pessoal, nesse fim de tarde nós viemos aqui fazer uma pescaria, eu e o Jeová, e esse rio, ele já é conhecido por nós, porque ele tem vários vídeos no canal, e várias vezes eu fiz pescaria lá no meio de caiaque, e a dona Carol, aqui no aterro, seu aparecido, várias vezes veio aqui, foi aquele dia que ele entrou aqui no, com aquele bote, ó pessoal, e já está puxando aqui ó, eu armei aqui agora pessoal, não deu nem tempo de eu se apresentar pessoal, e essa vara aqui pessoal, antes de gravar o vídeo, ela já tinha uma pega aqui ó, ela já tinha uma pega, ela aqui ó, ó lá, ela braba lá ó pessoal, e tem outra pega aqui pessoal, ó, aqui ó, ó, ela ó, ó, rapaz, estou falando que esse rio é fartura, ó pessoal, as duas varas, eita pessoal, só que é assim pessoal, esses peixes que eu vou estar fazendo aqui a pescaria, de traíra pessoal, não vai para o picoar, picoar vai voltar vazio, está ali, porque nós íamos fazer uma pescaria de tilápia, e nesse rio, nós fizemos uma soltura de tilápia, então, atraíra o que eu pego aqui pessoal, vou fazer soltura na hora, então, até já pessoal, vou armar o tripé aqui, eu vou, já vou pegar e já soltar na hora olha o tamanhozinho dela pessoal, e eu estou usando pessoal, aqueles anzolzinhos em preto, que não tem farpa, sem, sem física, então vai para a vida pessoal, ó, imediato, para não ajudar a bichinha, e aqui, assim, ela está grudada aqui pessoal, e essa aqui é maior, olha o tamanho dela, ó, essa é embolim o azol pessoal, olha o tamanho dela pessoal, ó, então, deixa eu medir aqui, é pessoal, ela daria já a medida de levar, ela já tem uns 25 centímetros, então, assim né, quando a pescaria é aberta, poderia já levar, poderia já levar, já tem 25 centímetros, já ela, então, vai para a vida pessoal, ó, tá, olha pessoal, que coisa mais linda, vai para a vida, aí, vai ser feliz, vai crescer, daqui dois meses eu volto para fazer um especial, tem mais uma bitela aqui, ó, olha, 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 olha o tamanho dessa pessoal, maior que as outras, pessoal, essas varas aqui, foi aquelas varas que eu fiz, de pegar tilápia, até os anzolzinhos são de tilápia, olha, olha, olha que bonita pessoal, vai para a vida, vai para a vida, vai para a vida, vai para o meu também pessoal, olha, 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 oh pessoal, se é uma pescaria, se é uma pescaria que vai para o Picoá, rapaz, pensa em um fritão que seria, Olha o tamanho dela, pessoal Vai para a soltura Vai para a vida Espera aí, bichinha Opa, tem outra que pega, pessoal Está puxando aqui Essa é grande, pessoal O tamanho da menina Rapaz Se é para fazer o frito Está garantido o frito, pessoal Olha o tamanho da bitera, pessoal Ai, para a soltura Olha, pessoal Hora de um cafezinho A água já está fervendo aqui no fogo Aqui, pessoal Vou chegar aqui Vou desligar Porque vai derramar tudo aqui, pessoal Vai derramar Porque já está fervendo O cheiro está cheirando, pessoal Pessoal, essa pescaria que estou fazendo agora De traíra e fazendo a soltura imediato São de umas iscas que sobrou Lá do Panema Isca comprada com nota Agora, não sei se ela é válida Ainda hoje Eu salguei Aí, pessoal Deixa eu comentar aí Algum pescador aí Se pareceu ambiental Eles É válido E o cafezinho deu furo, pessoal Não veio açúcar Quando eu fui lá Na última pescaria No pé de limão Na pescaria do ano novo, pessoal Eu tirei o açúcar Ô, Jová Não tem açúcar Café amargo Deixa eu tomar agora, pessoal Isso aí, pessoal Até daqui a pouco Eu vou deixar aqui, né Eu tenho certeza Que não está aqui o açúcar, pessoal Ficou em casa Eita, pessoal Tem uma boinha ali Que está correndo ali, ó Deve estar pega aqui Essa é trairinha Essa boinha, pessoal É boba tilápia Olha lá Estou falando, ó Escapou Eita, Jová Essa Era uma traíra Olha lá, pessoal Quem está doido Vai tomar um café E agora Vai tomar assim mesmo? Hã? Fazer o que, né, Jová? Deixa sentar a borra Sentar a borra É, quando ele está Tomar assim mesmo Mago Fazer o que? Não tem açúcar E aqui as varas Estão armadas, pessoal Olha lá Ela está puxando de novo ali Olha lá, pessoal Deve ser Peixinho pequeno Deixar afundar E carregar, né? É, pessoal Estou correndo vara Que, às vezes, assim, né Fica muito tempo Sem estar puxando É bom ver, né Que, às vezes, comeu a isca E, às vezes, ela pegou Mas não puxa Então, vamos ver Olha aí Está falando que já comeu aqui, ó Já comeu Vamos ver essa daqui Ó, já comeu Viu que é muito tempo, né, pessoal? Tem que corrigir a vara Se não estiver puxando Que essa daqui Aqui está falando Não está puxando Mas está pega Aí, ó Olha o tamanho da bitela, pessoal Vai para a vida Deixa eu colocar ela aqui, pessoal Já que eu vou Olha a soltar a vara aqui Solta ela Tem que ser ligeiro, pessoal Para não judiar dela Não Mas está com isca Aí, ó Está com isca Eu vou soltar ela já, pessoal Opa Escapou Sério é grande, hein, Jová Ó, dá outra Ó, dá outra Ó, pá Já puliu, pessoal Comeu a isca Aqui é assim mesmo Esse rio de fartura Pensa num rio turbinado Que é esse rio, pessoal Um conteúdo gostoso, pessoal Para o canal Só que assim, né Outro dia O Limpa Rio me chamou Para ir em uma pescaria E a dona Carol Foi lá Para casa da mãe dela Em região de Feijó E ela levou o celular O iPhone Porque o dela estava quebrado Eu falei Eu vou limpar o rio Eu não vou poder ir, não Mas bora, rapaz Pescar Porque eu quero gravar o vídeo Eu falei Não, pessoal Para mim ir lá pescar Não tem Essa paciência mais, não Pode fazer o conteúdo Sem a minha ferramenta de trabalho Eu não sou nada Não sou nada, hein Essa é bonita, pessoal Essa Essa é bonita, Jová Olha o tamanho da bitela Pegou o alicate aqui, pessoal Aí, ó Rapidinho Anzol sem farpa, pessoal Não machuca A trairinha Vai para a vida Só que assim Não pode deixar muito tempo Sem olhar Porque se tapega Ela engole Aí já era Vai, pessoal Vai para a vida, ó Nada para picoar É, pessoal Aqui, ó Onde Jová está pescando Ele foi ali, pessoal Tentava pegar um tucunaré Olha aí, lá Ele é tão alto, pessoal Não molhou nem a canela Tem uns dois metros Só de canela Esse é o Jová Ô, Jová Tem que semear para cá Ó Vai para ali, assim, ó Vem Já que você já se molhou Você vai por aí Ó, beirando aí Eu vou lá por cima Você vai mesmo Beirando aí por dentro Aí Aí você entra aí, ó Vai beirando aí Para a pesca lá em cima Ou então Se você fazer assim, ó Você sobe aí, ó Ó Só beirando aí Ali, ó Reto aí Para fora da represa Lá na frente você entra Ou então Vamos lá juntos Lá, para o outro lado Vamos lá no outro lado Na pesca tudo junto É, pessoal Agora vai entrar Nesse vajão aqui Vai pescar lá no meio Já que eu não vim com o caiaque Mas vai na canela E o Jová Já está vindo ali, pessoal E lá vai eu Já molhei a canela mesmo Rapaz, a água está quentinha O Jová Hoje está bom para pegar umas bruta A água está quentinha É, pessoal Tem que ter coragem Para virar uma coisa dessas É isso aí, pessoal Até daqui a pouco É, pessoal Já estou aqui já pescando E o Jová O Jová está ali, ó Um vajão E os passarinhos Já estão tudo cantando Caçando um lugarzinho deles Eu acho que As graias Graia Deve estar caçando um lugar Já para se apoiar Graia não, né Tucano O Jová está ali, pessoal Aqui que é o lugar do Puconaré Ô Jová Bate na água Bate na água Aqui a água está quentinha Elas vêm Elas turvam Aí, estão falando Você foi bater na água, pessoal Aí, ó Ela fica Ela dá aqueles turvas Turvas a água Que é meio escura Aí ela vem, pessoal Olha o tamanho da bitela Vai para a soltura É muito perigoso, pessoal Cair Celular na água Vai para a vida, B Foi de ponta Deixa eu ver Essa otavara aqui, pessoal Que ela está puxando agora Vamos ver Opa Só beliscou Pessoal Pessoal, afundou mesmo Ainda falei que é só Batei mesmo É só bater na água Batei na água, Jová E essa é maior Que aquela outra Pessoal, está muito ruim Para filmar aqui Eu estou sem a câmera GoPro Olha o tamanho dela, pessoal Olha o tamanho da bitela Não cabe nem no celular aqui Vai para a vida Uma bicha, olha Vai lá para a vida Vai Esse é o lugar É o pirangueiro O Jeová É, pessoal Ainda estamos aqui E nós não vamos madrugar hoje aqui não, Jová Nós fizemos já um conteúdo bom para o canal E daqui a pouco Febo na canela Que o Jová ainda vai namorar hoje Ele está namorador, pessoal É, pessoal O sol já Se pôs Onde está o Jová ali Querendo pegar um lobó A água está quente Mas não está vindo, hein, Jová Rapaz Só peguei duas aqui, pessoal Já foi para a soltura Foi para a vida Até daqui a pouco Vamos sair fora Rapaz Hein Não volta Não volta para o mesmo lugar que você passou, não Hã? Você não viu, não? Hã? Uma cabeça levantou ali atrás de você, aí, ó Bem ali no mato, ali Você não viu o mato mexendo, não? Deixa eu puxar o zoom Pera aí um pouquinho Pera aí, pera aí, pera aí Não volta para o mesmo lugar, não Bem mais ou menos aqui, assim, ó Ali, assim, ó Feio, assim, ó O hepato O hepato Não é aquela moita mais alta, lá Não vai por lá, não Aqui, 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 Jová Ó Aqui, ó Dá a feita aqui, se mexendo aqui Não se mata aqui, ó Ih, caralho Que porra que é? Hã? Ô, Jová Caralho Tá com a peixeira aí, não? Caralho, espera um pouquinho, pô Vamos sair fora de fininha Caramba Não era para você ter vindo por... Hã? É o jacaré, caralho Ô, Jová Não era para você ter vindo por aqui, não Caralho Jacaré é uma porra Fica aí Sai fora Sai fora Jacaré, não Não era para você ter vindo aí, ó Entendeu? Vamos sair quietinho Jacaré Jacaré não segue nós, não Se nós já tinha mergulhado, não Rapaz Hã? É perigoso É perigoso mesmo Você está vendo? Você está vendo? Sai fora, pô Bora, 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 bora Eita, pessoal Agora deu merda aqui Rapaz Por isso que o mato Ele estava vindo aí Vindo e se mexendo ali Se mexeu lá na frente também, Jová Levantou a cabeça Hã? Você viu? Sim Vamos sair fora, então Pessoal Ela estava quietinha Por isso que o fecho parou de puxar, Jová Tinha que sair fora, pessoal Pessoal, nós vamos banar Levanta a cabeça assim Hã? Levanta a cabeça e dá uma machada Então não era só uma, não Tem outra ali, ó Ali, ó Bora, bora, bora Isso aí, pessoal Nós vamos lá para o carro Pessoal Já finalizando esse Esse vídeo De hoje Nós vamos aqui, ó Sebo na canela Porque Tive coragem de calar não, Jová Rapaz Olha, eu vou falar Eu não vi Se era uma sicuri Mas que eu vi Um cinco metros atrás de você Assim, ó Fez assim e coisou Aí depois eu falei assim Jová Não volte no mesmo lugar Aí você veio para frente O mato fez assim E ele viu a cabeça dela mesmo Ele Jová viu Se ele tivesse com a câmera na cabeça, pessoal Tinha filmado Tinha filmado E eu não estava filmando naquela hora Não era pequena, não Aí, ó Não era pequena, não E eu estava ligando a câmera Quando eu fui ligar a câmera Para Quando eu fui aqui assim, ó Para eu passar um zoom aqui na represa Para eu jogar para cima do Jová Quando eu estava aqui, ó Eu vi lá Aí Mas está tudo tranquilo, pessoal E não vou ter medo, não Porque quando eu vim pescar aqui Eu vou entrar de caiaque aí dentro também Não É que nós estávamos no lugar dela, Jová Nós estávamos no habitável dela É por isso que nós chegamos aqui Nós estávamos aqui, pessoal Tinha um jacaré aqui, ó Correndo Para lá para cá E tinha uma garça também aqui, pessoal Eu nem filmei Porque isso aqui não era nada Ela veio lá de cima, lá assim, ó Desesperada Chegando aqui assim, ó Aí depois eu não vi mais ela Ela sumiu Acho que ela pegou Se mandou Eu nunca vi essa garça Vindo lá de cima, lá Desesperada por cima do mato Mas é isso aí, pessoal Até mais Fui Boa noite a todos aí, pessoal Tchau 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 Tchau